Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, é o Claudio Silva mais uma vez aí, para mais um pequeno vídeo aí para vocês, gente. Falei para vocês que ia mostrar para vocês, gente, a limpezinha aqui da minha rocinha de mandioca. Já aqui, ó, já dei uma carpida aqui por baixo, carpida de mão, viu, gente? Limpei tudo na mão. Aí, ó, já está bem, está bem limpinho aqui por baixo aqui. Limpinho, modo de dizer, né, gente? Mas aqui a gente limpa e não rastela, não junta nada do mato, não. Onde a gente carpe, onde a gente roça, a gente deixa. Aqui, ó, que é o que faz produzir nosso, nosso, nossas frutas, nossa mandioca, nosso produto orgânico, é isso aqui, ó. Essa matéria orgânica aqui que você mantém ela no lugar. Como a gente não aduba, não faz adubação química, o que que acontece? Você tem que manter essa matéria orgânica, esse mato, né, essa sujeira, como algumas pessoas acham, né, que é sujeira. Mas isso aqui é o que faz alimentar a terra, né, e fazer com que disponibilize nutriente para nossas plantas estar se alimentando desse nutriente. Tá vendo? Aí, ó, como vocês podem ver, é uns pés de mandioca novo ainda, ó, bem... Deve ter o que aqui, uns seis meses, mas já bem estruturado, né, uma planta bem vigorosa, aí, ó. Se fosse para colher hoje, já tinha até raiz, que já dava para consumo, já. Olha aí, gente, que planta mais vigorosa, ó. Então, o que que acontece? Se eu rastelar tudo, essa matéria orgânica aqui, deixar isso aqui na terra, provavelmente essa planta vai sentir muita falta desse alimento que é... Desse alimento que traz essa matéria orgânica para elas, tá bom? Ó, vamos mostrar aqui para baixo. São doze pés de mandioca, gente, que eu tenho aqui, tudo nesse naipe aqui, ó, tudo nesse porte aqui, ó. Olha aí, ó. Se vocês perceberam, já está até rachando a terra ali, ó, de tanto... Ó. Aí, ó. Então, mas aqui é assim, ó, vai deixando tudo no lugar, né. Não tira nada do lugar, não. Planta bem bonita. Aqui eu tenho duas... É, duas variedades de mandioca. Vocês podem ver, ó, que essa daqui é uma espécie e essa roxinha aqui já é outra, ó. Pode ver que ela é roxinha, o talinho dela aqui, ó. Ó o olhinho roxinho. E essa daqui já é de outra, gente, ó. Ó, essa daqui é diferente, ó. Certo? Essa daqui também, ó. Vou mostrar para vocês também ali que eu já fiz outra limpeza ali hoje, gente. Achei um pé de laranja meu que estava preso aqui no meio do mato, ó, do jeito que está ele. O mato aqui também é só o que tem. Vou mostrar para vocês aqui, gente, um pé de mandioca que está bem vigoroso também. Tudo da mesma idade, mas uma grossura aqui já, gente. Embaixo aqui, ó. Olha isso, gente. Ó. Tudo se rachando a terra aqui, ó. Está vendo ali, ó? Ó, isso ali é raiz que está crescendo aqui, ó. Está vendo aí, gente? Mas olha o que eu tenho aqui no pé delas aqui, ó. Ó. Certo? Não tiro nada. Do jeito que está aqui o caipo, eu deixo aqui. Isso aqui já ajuda a segurar a umidade no pé da planta. E alimenta a planta. Certo? Alimenta a terra e a terra alimenta a planta. Beleza, gente? Vou mostrar para vocês ali também que eu já fiz uma limpezinha ali nas canas ali. Vou passar aqui por dentro da rocinha de feijão aqui. Aí, gente. Mandioca lá, ó. Certo? São 12 pés de mandioca que tem nesse espaço aí, gente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui que as canas, as canas que eu já limpei. Aqui que está na parte de cima também, né? Para o próximo ao pomar aqui, ó. Então assim, tudo limpinho. Já tem algumas, gente. Essas que estão mais escuras aqui, ó. São as que já estão maduras já. Já estão quase no ponto de caldo. Mais um mês, mais ou menos, já pode cortar para fazer caldo. Essas outras aqui que está clarinhas assim é que eu limpei hoje. Limpei essas ali. Limpei essas aqui também, ó. Essas aqui já é diferente. Vocês podem ver pela cor dela, ó. Tem outra aqui que está sem limpar, gente. Tem uma aqui que está sem limpar. Vou mostrar para vocês como fica mais bonito ela estando tudo limpinha, né? Olha aí, gente. A bagunça que vira, ó. Se você não limpar, ó. Também já tem bastante cana madura aqui, ó. Essas assim, gente, já está no ponto de colher, ó. Colher para moer ou para chupar. Aí, ó. Vou ter que dar uma limpeza nessas aqui também. Então, eu não sei se vai dar tempo eu fazer hoje. Mas, se eu não fizer hoje, eu faço outro dia. Porque lá para baixo, vocês já viram, né? Eu já limpei. Aí, eu vou... Vou deixar essas aqui, talvez, para me limpar outro dia. Tá bom, gente? Gente? Mais uma vez, Claudio Silva agradece a todos que estão visualizando os vídeos aí. Que estão deixando aquele joinha. Que estão compartilhando. Que estão comentando. Tá bom? Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau Obrigado.